Pede, rapa, pede Calma, Juninho, calma Ô, louco, ô, louco Vou colocar seu nome no título lá do vídeo Por cima, pô Uá, que isso, mano Por cima ia ser lindo Caraca, mano, dá pra aumentar o salário já, assim, menor Olé, ô, louco Cláudio, fica de boa aí, Cláudio Depois é nóis, hein, Cláudio Acabou a três, pô Ai, Juninho, ai, Juninho Nossa Caraca, mano, esse maluco é bom Cabelo dele é legal o seu, Picos Relaxa, meu patrinho, tem oeira Aqui, ó Opa, deixa o cara jogar, velho Nossa, rapa, ia morder a bola? Deixa eu deixar isso, Guiado Aí, onde você vai? Vai, Juninho, aí Tá falando o índio? Calma, calma Nossa, que golaço, hein, velho Caraca, visão, hein, mano Tem aqui no meu time, cara Ei, Cláudio, esse cara aí Você viu a visão do cara? Ah, Cláudio Calma, calma